Olá galerinha do YouTube bem-vindos ao nosso canal hoje a gente vai tá vendo como programar né como gravar memória Zeppron de 2C 24C 02 etc né 01 beleza eu tô com um datasheet que da 02 a gente fazer uma análise aqui né ela é de 2K por isso que é o 2 belezinha também ela trabalha com voltagens de 4,5 até 5,5 volts é o limite dela e 5 volts é que a gente pode estar vendo que ela é dividida em blocos de 8 que são os bytes perfeitinho aí para o arduino como tá olhando aqui o diagrama em bloco dela circuito em bloco e é bem comum nos circuitos integrados já que eles têm muitos componentes muitos sistemas então eles separam em partes para ficar mais fácil né aqui a gente tem os endereços das memórias a 0 a 1 a 2 que são três bits temos o sda e o scl que são as entradas ao sinal de comunicação e 2c tem aqui também a voltagem positivo e negativo e vai para todo o sistema sistema de controle aqui é a memória a epron e se demais são preparativos beleza seu sistema em bloco dela aqui a gente tem os invólucos que é o corpo do sei tem esses dois modelinhos aqui isso aqui a posição dos pilos voltagem a 0 a 1 a 2 etc bom essa daí a memória que a gente vai tá utilizando e vou tá simulando ela no proteus aqui tem mais detalhes o pessoal quiser dar uma pesquisada né os timers aqui a gente tem a ordem em que ela é ativada o bit de start o bit que inicializa a comunicação temos os endereços etc bom vou abrir o proteus aqui vamos montar o nosso sistema pegar aqui primeiro o arduino arduino uno vamos procurar a memória aqui só colocar 24 se beleza colocar aqui essa 32 tanto faz né se valor aqui à esquerda é só o tamanho da memória vamos ligar aqui o s ck no a5 o sda no a4 é assim que está configurado lá na biblioteca então a gente vai utilizar desse jeito o wp e todos os outros bytes de endereço da memória a gente coloca em zero porque só tem uma memória está configurado aí com símbolo novo de terra né eu adicionei mais componentes no proteus ele trocou o esse símbolo o positivo da memória já tá incluído no proteus já já faz as ligações né positivo do negativo belezinha vão ser pequeno de oito pinos e aqui eu vou tá escolhendo nos instrumentos eu vou escolher o virtual terminal para a gente poder tá fazendo a leitura dos dados né da memória lembrando ali o rx tx são ligados invertidos né o rx do arduino vai no tx do monitor serial e vice-versa a lezinha só girei aqui vamos para o sketch nosso código código bem conhecido mas faltou ele aqui no nosso canal vamos colocar é vou incluir aqui a biblioteca o ayer só colocar o ayer ponto h ok tanto faz ela já vem incluída no sketch não precisa baixar vamos definir a nossa memória é a constante ela vai no endereço 0 x 50 5 vezes 16 né em hexadecimal belezinha aqui no nosso setup a gente vai inicializar a biblioteca o ayer o ayer ponto begin vamos inicializar o nosso serial para a gente poder tá vendo o resultado né serial ponto begin 9600 volt já é padrão né o arduino e vamos declarar uma variável tipo inteira que vai ser o o endereço da memória né ela tem um endereço lá pra gente poder tá procurando os dados ok vou criar uma também para pôr os valor chamar aqui de val vou colocar um valor aqui de tipo byte né a gente sabe que o máximo é 255 então vou colocar 114 aqui por exemplo a lezinha vamos criar uma função para poder escrever na memória porque ela já ela vai vim vazia né ou cheia tanto faz e nessa função eu vou colocar o endereço da memória e o valor ok a gente vai gravar aqui eu queria a função aqui embaixo e tipo void memória right nossos parâmetros aqui né o endereço e tipo int e o byte que vai ser o valor já é jóia vamos declarar aqui em cima vai ficar mais elegante beleza declarada chamada e criada aqui é o seguinte a gente tem que inicializar as rotinas do i2c beleza wire ponto begin transmission coloca o nome da memória wire ponto write ele vai preparar a escrita beleza o endereço citado aqui por oito que é o mais significativo e o air ponto right o endereço e o 255 né que é o menos significativo a gente chama de msb e lsb e que é low né e menos significativo beleza aqui embaixo o air ponto right a gente vai finalmente escrever o dado né o valor que a gente enviou e embaixo a gente finaliza a transmissão ok já está gravado aí bom se eu chamar a função várias vezes eu preciso de um intervalo um tempo para a memória ser gravada como diz o data sheet aqui é pelo menos aí cinco milissegundos então de lei de 5 é jóia bom aqui no nosso loop a gente não vai fazer nada né então vou remover vamos ignorar vamos criar uma função agora para poder fazer a leitura da memória né a gente escreveu agora a gente vai ler vamos ver o que eu tenho que tem dentro dela memória read vou guardar o retorno dela dentro de uma variável m read para ficar igual ela vai receber o endereço né o endereço da onde a gente quer ler beleza vamos criar ela aqui ela tem que ser de tipo byte né que ela vai devolver um baixo ela vai ler um byte vai devolver um baixo então tem que ser de tipo um byte beleza tá declarada agora a gente vai criar ela aqui embaixo mem read o conteúdo dela é praticamente o mesmo da de escrita né então vou copiar aqui inicializa a transmissão da memória o bit mais significativo o bit menos significativo aqui a gente pode remover né não vai precisar do valor e finaliza aqui com o end transmission beleza beleza mas depois que finalizou a gente precisa recuperar o os dados né para poder fazer a leitura então a gente vai utilizar o ar ponto request from vai resgatar de né resgatar da memória coloca o valor um ali colocar um return que vai devolver para gente o valor né vamos utilizar a função direto wire ponto reach e é só isso ok ele vai ler o dado ali vai devolver como byte belezinha bom agora que a gente tem a escrita e a leitura vamos abrir isso no nosso print println para pular uma linha coloca a variável ali em read e moria read vamos salvar o nosso código em uma pastinha aqui na área de trabalho vou chamar de ler e escrever memória e dois c bacana se por aqui o tipo né tipo inteiro colocar igual a mais ali um elezinho outro int aqui tô ruim beleza vamos testar para ver beleza salvar aqui o nosso código e vamos testar beleza beleza belezinha tá funcionando aí ó 114 é o valor que a gente gravou ali no endereço a gente já gravou e já leu ao mesmo tempo não é necessário né por exemplo vou colocar aqui em 80 e a gente vai gravar novamente testar joia joia apareceu ali 80 ok bom vamos fazer mais alguns testes aqui se eu trocar de endereço vou colocar o próximo endereço o endereço 1 vamos mudar o valor aqui beleza vamos testar bom agora a gente tem o 80 o endereço 0 e o 180 no endereço 1 vamos ver se a nossa memória funciona né testar 180 ok bom agora aqui eu tenho que trocar o valor aqui no endereço né não ele vai mudar para o 1 então vou colocar aqui 0 para a gente confirmar que o 80 ficou gravado ali na nossa memória né joia joia ó o 80 aí ficou gravado no endereço 0 né beleza belezinha bem simples né a gente pode aumentar a capacidade de armazenamento de memória para o arduino né que a memória dele é bem pouquinho é 1k só bom agora eu vou criar um laço for aqui só para a gente testar um exemplo vou gravar mais alguns valores na nossa memória belezinha for contando aí até 5 aqui eu vou enviar o i eu vou colocar mais um valor aqui no nosso segundo endereço colocar o valor 4 belezinha vamos testar para ver é joia 80 180 4 e esses dois aqui como vazio né na verdade eles são cheios a memória é gravada com valores cheios ao invés de 0 beleza vou guardar mais um valor aqui no último endereço vou colocar o número 8 e vamos fazer o último teste aí vamos testar belezinha 80 180 4 do meio ali eu não pedi para gravar finaliza ali com 8 já é joia nossa memória aí está guardando os dados pelo menos aí no simulador bom é isso aí espero que o pessoal tenha gostado tenha entendido quem quiser mais informações sobre esse tipo de conteúdo só deixar aí nos comentários né que a gente explica melhor belezinha até a próxima aí galera quem gostou dá um like valeu e aí e aí tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti